O Plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta-feira ações diretas de inconstitucionalidade que questionam as novas regras de propaganda eleitoral. As quatro ações analisadas foram apresentadas por partidos políticos que questionam as novas regras trazidas pela mini-reforma eleitoral de 2015 para a participação de candidatos em debates, além da divisão do tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Pelas novas regras, as emissoras de rádio e TV só estão obrigadas a convidar para debates os candidatos de partidos com mais de nove deputados na Câmara. Além disso, a propaganda eleitoral gratuita passou a ser dividida entre os partidos da seguinte forma. 10% para os partidos que não têm deputados federais no Congresso e 90% para os que têm mais de seis. Para os partidos, as mudanças são prejudiciais, principalmente para as minorias. Quando os partidos, os candidatos e candidatas mais precisam do tempo para a apresentação das suas propostas é quando a legislação eleitoral desiguala, conferindo a esses partidos de menor representatividade, tempo menor, tempo menor de exposição durante a propaganda eleitoral gratuita. O ministro Dias Toffoli defendeu que tanto a regra que trata da propaganda eleitoral quanto a que trata dos debates são válidas. Antigamente, era um terço dividido igualmente entre todos os partidos tivessem ou não tivessem representação no Congresso Nacional e dois terços para aqueles que tinham representação no Congresso Nacional. Isso foi originado por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral quando não havia lei ainda a respeito. O ministro Luiz Roberto Barroso votou pela validade, mas apontou a forma como as novas regras devem ser interpretadas. Eu estou interpretando conforme a Constituição para dizer que os dois terços não podem excluir alguém que a emissora convite. Para o presidente da corte, ministro Ricardo Lewandowski, há um número excessivo de partidos políticos e, por isso, os critérios devem ser rígidos. Um hiperpartidarismo. Todos reconhecem, isso é fato público notório, que nós temos, ou a grande maioria dos partidos, não tem nenhum caráter programático ou principiológico e, em não tendo este caráter, a meu ver, não tem direito também líquido e certo, vou usar uma expressão que se aplica à humanidade e segurança, de expressar suas opiniões. Então, é preciso que haja um critério. O julgamento deve ser retomado na sessão desta quinta-feira.